E o nono episódio da série investigativa Endereços do De Olho nos Ruralistas aborda o paradeiro dos demais condenados com o ex-coach candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, por furto em 2010. Sobre esse assunto nós falamos agora com o editor-chefe do De Olho, Alceu Castilho. Alceu, qual é o paradeiro de Danilo Oliveira e qual a relação dele com o Marçal? Boa noite. Boa noite, Diana. O paradeiro do pastor Danilo, que era conhecido como pastor, é a Paraguai. Ele é bispo agora, em Assunção, faz uma ponte aérea ali com Goiânia e os municípios de Goiás. Enfim, onde ele faz os ministros cultos dele, inclusive com o pastor Hudson, que é o irmão do Marçal. Agora, e os outros? Os outros condenados, em 2010, depois em outras instâncias, em 2018, o apelido deles era Johnny MacGyver Neném. Olha o naipe dos caras. Então, a gente foi atrás do paradeiro de Johnny, do Neném. O MacGyver morreu em 2022, dois anos atrás, depois de cometer outra série de crimes. O Neném era líder também da quadrilha. E aí é interessante ver de onde ele veio. Ele e outros saíram do sudeste do Pará, da região ali de Redenção, Marabá, Parauapebas, que se consolidou antes desse crime, pelo qual o Marçal foi condenado, essa região se consolidou como exportadora do know-how de hackeamento para essas fraudes bancárias. Então, o Neném participava disso, participou no Recife, participou em outros lugares e aí levou outros, outras pessoas dessa região para fazer golpes em Goiânia. Inclusive, o Johnny. Neném e Johnny foram para Goiânia, se aliaram ao MacGyver, ao pastor, que hoje é bispo, e ao Pablo, que é exatamente o Pablo Marçal. Então, não era uma quadrilha, ah, eu caí em algo que ninguém sabia de nada, eu estava fazendo uma coisa meio inocente. Não, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo e o Marçal já era bem grandinho. É curioso porque o mesmo pessoal dele, que é a favor da redução da maioridade penal, vem com o papo de que ele era jovem, não sei o quê. Então, é dessa categoria de pessoas que a gente está falando. Por que é importante olhar para o paradeiro dessas pessoas para entender quem é o Marçal? E para ficar claro, isso pode implicar, esse crime lá de 2010, pode implicar ainda alguma coisa a ele? O crime especificamente do Marçal prescreveu em 2018. O mesmo crime que condenou o Neném em segunda instância em 2018, o mesmo julgamento, livrou o Marçal por prescrição porque a pena dele era um pouco menor. Inclusive, o Neném está inelegível, o Neném está inelegível, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Eu preciso dar crédito isso aqui ao meu repórter, Tonski Fialho, que foi quem apurou tudo isso. O Neném está inelegível até 2026, pelo mesmo crime que cometeu o Pablo Marçal. Só que como tinha variação de pena, o Marçal está livre na justiça eleitoral. E é importante ver tudo isso também para entender a geografia do crime. A geografia do crime é a geografia dessas pessoas, desses criminosos, desses quadrilheiros. Do Pará à Goiânia, do Recife a São Paulo. Outro desses integrantes, salvo engano o MacGyver, é o MacGyver, que morreu. Ele cometeu assalto à mão armada depois dos crimes em Goiânia. Cometeu uma série de crimes, estelionato, todos eles estelionatários. E foi flagrado na Cracolândia, em São Paulo. Na Cracolândia. A polícia saiu procurando o pessoal de Goiás e do Pará, cometendo crimes na Cracolândia. Veja só, Goiás e Pará. E flagraram o MacGyver com carteiras de identidade falsas, duplicadas. Então, é assim, o Marcel teve outro destino, mas a gente já viu aqui, em conversas passadas, que ele não vê problema nenhum em ligar para a agiota para comprar dívida de fazendeiro e depois pressionar o fazendeiro com essa dívida. Então, ele segue a mesma lógica da falta de escrúpulos do jovem Marçal e do Neném e do MacGyver e do Johnny e do pastor que virou bispo. Na sua opinião, qual que é o principal alerta que fica aí para o eleitorado, para o eleitor, quem vai votar aqui em São Paulo? Olha, puxar a ficha dos seus candidatos e não cair em qualquer conversa para boi dormir, qualquer canto dos cisnes. Tem gente que fala bonito muito, entre aspas, que fala desembestado, como o Pablo Marçal, mas se você analisar direitinho esse discurso em diálogo com a história desse personagem, você vai ver que não tem lastro. Além do dinheiro, dos bens dele, não terem lastro, a falta de escrúpulos está posta desde a juventude. Quando a gente ouve os áudios dele lá, o jovem Marçal falando com o pastor Danilo, estava nem aí para o que eles estavam fazendo, para aquele dinheiro que estava sendo subtraído de contas correntes de qualquer pessoa, qualquer cidadão goiano e brasileiro. Então, é ficar certo e não deixar esse tipo de gente chegar à vida pública, a ser eleito. Agora, tem o papel da justiça também, não é possível uma figura como o Pablo Marçal estar aí, livre, leve e solto. Muito bem, esse é o nono episódio. E todos os outros episódios da série Endereços estão disponíveis em deolhonosruralistas.com.br. Muito obrigada, Alceu. Boa noite. Boa noite, Rana.